Está começando mais um iFood da tropa aqui no canal, o evento onde nós mandamos pra vocês inscritos aleatórios, lanches, salgados e tudo mais. Esse vídeo foi gravado com o Golarte, com o Zoyo, com o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, um vídeo totalmente incrível. Mano, mas Golarte, o que você achou sobre o vídeo do Felipe Neto, Golarte? Mano, o vídeo do Felipe Neto eu achei muito bom, cara, parabéns, tô, sei lá, fez uma exposição da hora, né? Foram duas horas de gravações e 16 pessoas beneficiadas aí por esse evento. Lembrando que ele ocorre aqui no canal a cada 100 mil novos inscritos, então esse é de 300 mil, quando bateu 100 mil inscritos eu também fiz. Nesse vídeo tiveram alguns probleminhas, inclusive até com o Otoboy, cara, que recebeu o endereço errado, né? Mas tudo bem. Salve aí, galera, cês tão me ouvindo aí, meu irmão? Água, água, galatão, Mary não paga. Eu vou fazer uma pergunta, quem souber, eu vou escolher, beleza? 120 perguntas criativas, esse site mesmo eu quero, cara, se for criativo eu quero. Isso aqui é pergunta de galo, cara. Põe a atenção na pergunta, galera, descobri a pergunta que eu vou fazer pra vocês. Quantos itens diferentes são necessários pra craftar um beacon? 128 reais de ideia é pra craftar, Alec. Ah, vamos ver quem foi o primeiro que acertou. A resposta correta é três itens diferentes. O Matheus foi o primeiro que acertou. Salve aí, Matheus, Alec. Três itens diferentes por quê? É o vidro, Nether Stars, a Obsidian, cara. Então parabéns aí, eu vou desmutar você. Vamos ver se tem microfone. Alô, Matheus, se você quiser pode falar comigo, Matheus. Oi, eu tava mutado aqui. E aí, cara, você tá afim de comer um iFood hoje? Tô, velho, mó fome aqui. Como você acertou de primeira, cara, que eram três itens? Vamos jogar o Minecraft, né? Você chutou, seu safado, Exposed. Eu vou precisar que você me forneça o seu endereço, cara, pra gente escolher uma comidinha pra você, sabe? Vai levar uma comida hoje. Felipe, né, usa criativo ou não usa, galera? Um, se ele usa criativo, dois, se ele não usa criativo. Você já fez algum pedido antes? Não, iFood não, cara. Prefiro ir até lá e... Ah, então você é burguê safado. Eu tô na dúvida aqui como que especifica o apartamento. Onde que eu escrevo apartamento? Eu escrevo no número? Aprendi, galera, aprendi. Pai é bravo, galera. Mano, pra quem expôs o Felipe Neto, né, cara? O que que é descobrir como pedir pro apartamento, tá ligado? Você gosta de comer o quê, meu amigo? Vontade de comer uma coxinha. Será que tem ragaz aí perto? Não, iFood. Aí na sua casa moram quantas pessoas? Quatro. Provavelmente eu vou pegar e esconder e comer escondido, né, mas... O cara vai comer as coxinhas sozinho. Egoísta. F, chat, isso. F. F pra esse cara aí. Você tá com fome de quantas coxinhas? Umas oito, então? Você vai comer oito coxinhas sozinho. Guloso ou não, chat? Não, lógico que não, lógico que não, lógico. Considerando que vocês são quatro pessoas, três coxinhas pra cada tá bom, né? Três vezes quatro vai dar doze, Alec. O pai é bom em matemática? Cê tá doido? Agora tem um frete de oito conto que quase acaba comigo. Confirmando o pedido. O primeiro pedido chegou, que foi o pedido das coxinhas. O Matheus tá comendo coxinha lá. Ele recebeu doze coxinhas pra receber com a família dele. Desjejei pro Matheus. Tirou uma foto com o Nokia, tá ligado? Um LG Nokia. Léo, ouviu falar que tu é cantor? Com certeza, Rede Bial. Vou até mandar uma palhinha pra vocês. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Ah, 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 ah. É que falou um patente que eu dizia pra todo mundo dar like no Léo Super e compartilhar na rede social. Ah, ah, ah. Vou fazer mais uma pergunta. Quem acertar, eu chamo aqui pra cá e peço, hein? Ah, achei aqui, galera. A resposta que eu quero, ó. Achei. Agora deixa eu fazer os cálculos, né? Pra eu ver quantos blocos isso aqui vai dar. Galerinha do grau. Quantos blocos são necessários pra fazer uma torre do Beagle completa? Qual a quantidade de blocos pra fazer uma torre de Beagle de 4? Será que alguém já falou e eu não vi? Não é possível que ninguém saiba quantos blocos precisa fazer uma torre de Beagle. Ah, mas eu calculei errado, galera. Eu calculei errado. Caramba, eu sou muito burra, Alec. Era, ah, 164, né? Um monte de gente acertou, mano. F pra mim. Mas a primeira pessoa que acertou a quantidade exata de blocos necessário pra fazer aqui, ó, de acordo com o Discord, foi o Paper Zero. Salve, salve, Papers. A partir de agora você tá desmutado. Você pode falar o que você quiser, mano. É, salve, hein, galerinha. Como você sabia que a quantidade exata de blocos pra fazer uma torre de quadro de altura eram 164? É, eu tava com a nota aberta aqui. Você falou a pergunta, eu digitei na hora. Você olhou no Google, cara. Ele colou? Ah, não. Quem cola merece? Quem cola merece ganhar iFood da tropa? Passei assim, hein? Na escola, quando você cola, você merece a nota ou você não merece a nota? Ó, vou dizer porque eu acho que sim. Você tá sendo inteligente. Você só tá pegando a resposta de outra pessoa. Você tem mais trabalho pra pegar a resposta do que a pessoa entende e pensar, né? Então só por você ter o trabalho de pegar a resposta, você já é um vencedor, cara. Você tem razão. Tem que ser esperto. É, a sua família aí tem algum problema de receber iFood na sua casa ou você aceita de boas aí receber o lanche? De boinha. De boinha, mano. Então, ó, eu mandei uma mensagem no seu privado e eu preciso que você mande o seu endereço certinho aí pra gente pôr no aplicativo e tentar pedir aí, mano. Tô digitando aqui. Olha, o cara sabe o endereço de cor, galera. Ele pode morar sozinho já. Mas eu só, é, porque faz tempo que eu tô aqui. É, não, eu já conheci pessoas que não sabiam o endereço da própria casa, tá ligado? E aí, moiado. Mas normalmente aí, você gosta de comer o quê, cara? Olha, eu gosto de um assapo. Esconderijo? Você come esconderijo? Não, é um assado. É... Na minha região, talvez não seja o mesmo nome. Repita pra mim qual é o nome, porque eu não entendi muito bem. Porque eu falo assado. O assabe? Assado. Assado? Lanche, lanche assado. Tipo, lanche, sabe? Assado de presunto e queijo, sabe? Isso aí. Ah, entendi, entendi. Pirine. Mas você vai comer sozinho ou você vai dividir com a sua família, cara? Eu pediria quatro. É, porque no tarde, né? Se pá, esse vídeo nem vai dar pra sair hoje, mano. Eu levo muito baiano, né? Vocês todos vão ser cancelados por chamar eu de baiano. Ex-pose geral aí me chamando de baiano, mano. Eu achei algo aqui bem stonks pra mim. Ó, 50 salgados por 15 reais. Você acha que é uma boa compra? O pai manda de negociar, né, galera? Você tá doida? Aí, ó, o restaurante já aceitou. E agora o pedido está sendo preparado. É, é isso aí. É isso aí, né? É isso aí, então. Então, Bolsonaro... Calma aí. Vou fazer a voz aqui, então. Olha só. Quero mandar um salve aqui a todos os detetives do Brasil. Principalmente, eu vou dar a minha chave do Brasil pra esse, que é o melhor, na minha opinião. Que é o A-Mine. O famoso Leo Super Skr-Skr. Esse aqui, mano, só se o cara for parente do Vinícius 13, o cara vai saber. Ó, de acordo com a Wiki, hein? Eu espero não estar errado, tá ligado? Mas eu acho bem difícil que a Wiki seja errada, né? Porque a Wiki criou o jogo. Ah, estou... Em que versão o comparador foi adicionado no Minecraft? Em que versão o comparador foi adicionado no Minecraft? 1.3? Errou. Tem que ser uma versão antiga, galera. Caramba, dá nem pra ver o chat subindo. E de acordo com a Wiki, meus amigos, a versão é a 1.6. Agora, geral, mandaram 1.6, né? Agora é fácil, né, meu? Você tá doido, meu? Agora é fácil. Errado, é 1.5. Ah, Henrique, se você tiver me revoltado, Henrique, eu vou te bater, Henrique. Vamos ver. O Henrique falou com dura convicção dele. Vamos lá, Henrique, vamos ver. Então, mano, você disse que o comparador foi adicionado na 1.5. É sério isso? Eu pesquisei na internet bem assim. Em que versão o comparador foi adicionado? Eu acabei de ler. Foi no dia 24 de janeiro de 2010, na 1.5. Cara de pau, ainda pesquisou na internet pra me refutar. Não, calma aí. Vamos lá, vamos ver se você tá certo. Eu pesquisei aqui no YouTube. Minecraft comparador 1.5. E apareceu o vídeo do Bito Vinícius 13. Na Wiki também tava falando que foi na 1.6, cara. Mas parece que o Vinícius 13 tem vídeo na 1.5. Palhaçada é essa. Não é possível. Take a operation as added Minecraft em versão 1.5. Ah, é realmente, galera. Alá, refutado. Filha da manhã, vai me tirar onda ainda. Quem foi o primeiro a visitar 1.5 foi o BaisSkir77. Então, Henrique, obrigado por me refutar, cara. Tirou o iFood de uma pessoa e deu pra outra, cara. Aí, a culpa é sua, tá ligado, Henrique? Pelo menos não tá a pessoa errada que ganhou, né? Ó, fui refutado mais uma vez. O Henrique gosta de refutar os outros, né? Salve aí, Bais, como cê tá? Oi, eu não acredito que eu ganhei... Não, calma. Oi, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Fica nervoso, não. É, eu que fico nervoso conversando com você, cara. Cara, eu vou precisar que você me mande seu interesse, sabe? Se a sua família não tiver nenhum problema em receber iFood nessa hora da noite e tal, se... Tá, eu vou perguntar pra eles isso aqui, calma aí. Tá, vamos ver se o Bais vai conseguir convencer a família dele a receber iFood de um estranho. Calma aí, calma aí. Ô, velho, desculpa aí, mas minha mãe não autorizou mesmo. Minha mãe não me apoia. Justo quando eu ganho, minha mãe não me apoia. Eu vou virar o coringa e vou destruir a sociedade. Justo quando eu ganho alguma coisa... Fica triste, não, mano. A minha mãe também nunca deu crédito pra internet, cara. Acontece nas melhores famílias. Eu posso fazer um negócio e escolher uma pessoa qualquer, assim, pra sortear, sei lá? O Meryl tá todo seu, então você pode escolher qualquer pessoa aí ou fazer uma pergunta se quiser. Eu vou lá no chat e vou escolher uma pessoa normal ou aleatória. Black Diamond. Ah, Black, a sua família tem algum problema em receber iFood ou algo do tipo? Sei lá, eu tenho que perguntar de novo. Diz aí, Black Diamond, sua família autorizou? Sim, demorou um pouco, mas... Oi, esse é iFood e come ele com orgulho, cara. Come ele em homenagem ao Bais. Por favor, eu solicito que você mande seu endereço aqui no meu privado. Ah, olha, burguês safado, galera. Aperta da casa dele tem Habibs, né? Minha casa não tem Habibs. Na sua casa moram quantas pessoas? Quatro. Olha, mano, aqui pelo aplicativo só tem esfria de carne. Você tem algum preconceito com esfria de carne? Pô. Se você perguntar de boa, pra mim tá de boa. GG Habibs, é. GG Habibs. Só de frete, galera. Só nesse vídeo foi uns 30 contos só de frete. Sim, vai chegar meia-noite, vai tudo. É, mano, desculpa a demora. Na moralzinha, mano, desculpa a demora. Ô, Black Diamond, o Habibs acabou de confirmar o seu pedido. Black Diamond acabou de me mandar uma mensagem falando assim, Léo, eu confundi o nome da rua. A rua fica a rua assim. Nossa. É, fiu. E se o motoboy me ligar assim, Nossa, mano, não tô achando sua casa, por que será? Eu vou falar, ah, mano, é porque mandaram o número errado. Tem um motoboy me ligando, não sei o que é um motoboy. Alô. Boa noite, Leonardo. Isso. Sou motoboy do Habibs. Tu botou aqui na comanda a rua casa 24, né? Exatamente, mano. Coloquei o endereço errado, cara. Você acredita? Oi? Desculpa o transtorno, mano. É na rua. Eu pego a 17 de abril e vou até aonde. Deu ruim chat. Calma aí, chat. Coitado do cara. O motoboy ficou pistol, velho. Ficou pistol. Falei, nossa, mano, colocou o endereço errado, cara. Manda o endereço certo aí. Olha aqui, no tocante, ao Léo Super. Eu quero dizer que ele não usa criativo na série dele. Eu ouvi dizer que tem um moleque que fez um expose. É que esse negócio aí, quanto é o Léo Super. Isso aí é uma fake news. Eu mesmo, como a pessoa mais justa desse Brasil, quero dizer que o Leonardo, ele está legítimo nessa série de Minecraft. E aí, chat. Dá pra chamar mais alguém? Eu vou fazer uma... Tô falando que sim. Mas olha, galera. Olha a hora. A mãe de vocês vou bater em vocês. Não tem culpa, não. E eu vou querer três nomes. Eu quero o nome dos três E-Minds que existem. Quem souber o nome das três pessoas do multiverso, ganha. Deixa eu ver. Foi o Shadow 850. Ele falou assim, ó. El Mine, Hei Mine e Ei Mine. Um é espanhol, o outro é gringo e o outro é BR. Alô, Shadow. Opa. A sua família tem algum problema de receber e-food? Você pode receber agora às 10h30 da noite, tá ligado? Que vai chegar mais ou menos nesse horário. Acredito que posso. Confirma aí certinho e me passa o seu endereço. Aí a gente entra aqui no aplicativo, vê algum lugar pertinho. A gente manda e... Enquanto isso, eu vou desmontar alguém pra conversar comigo. Ó, a primeira pessoa que falou foi o Sunny Cool. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. É, tá certo? É, você não sabe o hino do seu país, né? Tudo bem. Olha, o Shadow acabou de falar no chat assim, ó. Ô, Léo. Léo, infelizmente não vou poder. Tem problema não, Shadow. Shadow, você pode escolher outra pessoa. É, eu escolhi o El Mine. Ah, não. Ah, não. Você escolheu o meu inimigo, cara. Olá. Eu vou te banir porque você não merece participar desse e-food. Seu futuro. A sua família teria algum problema de receber algum e-food? Eu vou passar o i-food a outra pessoa porque eu sou do Portugal. Então, El Mine. Você tem o direito aí de escolher outra pessoa, né? Então, escolha outra pessoa. O gatinho. Mas então, gatinho. Eu não posso. Ninguém pode receber a i-food nessa hora da noite? Olha a hora. Ó, tem gente falando que pode, ó. Que cara cagado, hein, galera. Você tá doido. Eu ia acertar o primeiro. Eu ia falar três, aí assim, que nem eu coloquei quatro. Que otário, galera. Ele escreveu errado, F. Que bom que você é cristão, né, mano? Claro, sempre. É porque no meu batalhão só tem cristão. Você tá ligado? No meu batalhão só tem cristão. Por acaso, seu nome é Luan? Claro. Mentira. Eu tô tudo. A sua voz é idêntica, a do Luan da minha sala, mas tudo bem. Eu vou comprar aquelas pizzas de 10 reais pra você. Aquelas pizzas que é só o pó da rabiola, tá ligado? Aquelas pizzas assim. Quebra até o dente. Tem uma com fred graça. Ah, não. Esse cara tá me induzindo. Que sabor, meu amigo. Que sabor. Não, ó. Será que você demorou pra escolher? Falei, eu falei. Não, 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 não. Demorou, demorou. O chat vai escolher o sabor dele. Chat, por favor, chat. Ah, meu. O chat tá pedindo aqui abacaxinho, meu. Deve ser ruim pra caramba, velho. Alô, dublador imitador. Alô, alô. Você é o Golarte. Não, não, não. Isso é fake, cara. Golarte, o que você tá fazendo no meu servidor? Eu tava, tipo, olhando o teu canal no YouTube. Daí eu vim aqui e entrei. Você vai ter o poder de escolher o sabor da pizza que eu vou pedir pro nosso amigo. Mano, então. Vou escolher aqui mutiçarela. Porque é o que eu mais gosto. Eu gosto de comer. Me desmoçarela, então é isso. Confirmando o pedido aqui. Pronto, é, nosso amigo Iteise vai chegar pra você 22h57. Suave. Suave, né? Você dorme 4 horas da manhã, você é safado. Alô, alô, alô. Chegou, chegou. Aê, boa, boa. GG, chat, GG. Claro que eu sei fazer uns olhos. Vocês estão achando que eu não consigo. Cadê esse Léo Super aqui? Tá fazendo fake news aqui. Tá falando que o... Que o Diego usa highcraft no... Como assim, meu irmão? Não vou tancar isso aqui, não. Vou proteger aqui. Não pode fumar o Alec? Como assim? Pode fumar? Bom, então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Comente aí nos comentários, né? O que vocês acharam. Se vocês quiserem mais. É só chegar nos 400 inscritos. E a gente vai estar trazendo mais iFoodzinho pra vocês. Olha só que legal. A meta de like aqui. Então 50 mil likes. A gente está trazendo mais aqui pra vocês. Então é isso. Valeu. Falou. iFood, por favor, patrocina nós. Legal, mas por que o iFood não patrocina o Amine? Acabei de habilitar a permissão. 1, 2, 3 e... Salvando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.